e eu vim trazer um pequeno vídeo explicando para as pessoas sobre o core de gamecube e Nintendo e para o Xbox 7 e o Xbox S e o Xbox X não da linha Xbox Series SX é os Xbox normais Beleza então tô explicando aqui para vocês estou na minha dashboard aqui entendeu e aqui eu vou explicar para vocês o que é que tá acontecendo então aqui da partida do Xbox aqui e eu vou rodar aqui o Retrospection que é o RetroArch fora do devmod você pode ver que aqui é o meu Xbox ou emular o Nintendo e aqui para vocês verem o meu conselho para quem não empatar um áudio distorcido do Nintendo e para o Xbox e dá para jogar não vou dizer muito mas dá para jogar assim mais ou menos mesmo com aquele leg mesmo com aquela latência quem quiser rodar com sólido é original da Nintendo tem que ter o Xbox tiram-se X e e se quiser rodar o jogo 100% emulador de PS2 assim por diante porque senão é impossível mas se o áudio pode não atrapalhar não atrapalhar eu tô fazendo os teste aqui ó ver se o jogos o áudio roda no no core do Nintendo e beleza esse aqui é o mar então vamos executar aqui o Mario o Nintendo e vamos executar o Mario bom então é isso aí ó estou rodando Nintendo Wii no Xbox One só que eu não dou garantia beleza E aí ele é um pouco jogável entendeu mas eu aconselho ele é um pouco não rodar no Xbox ele pode rodar no FAT e não é pronto então o que que acontece não é aconselhável rodar mas para quem quiser rodar dá para jogar dá só que fica excelentidão quando você mexe no croque do jogo se você deixa 100% o jogo fica lento mas não não fica com nenhuma falha no áudio fica a mesma coisa que o original o problema é que é esse só que o jogo vai ficar lento mas o áudio vai ficar perfeito se você deixa 20% praticamente ele vai rodar com som legalzinho quando você deixa 100% o jogo vai ficar rápido só que vai dar picos de áudio entendeu entendeu mas caso se vocês não quiserem aquele áudio ruim vocês podem desativar o áudio e jogar entendeu só que vai ficar sem graça o jogo mas agora você quiser rodar nesse jogo 100% tem que ser aqui no Sirius X eu tô rodando no Xbox One S não é da linha deles beleza então é isso aí que eu tô mostrando para vocês e vou mostrar o gamecube o gamecube até que roda um pouco melhor mas assim não é todo jogo do jogo do gamecube que vai rodar não então conforme que eu tenho SNK VSK com dois aqui eu ver mulher ele dá para jogar bem agora não testei os outros jogos ainda tá então tô fazendo esse vídeo rapidinho aí só para vocês verem como é que tá o jogo ele vai rodar desse jeito ó a 100% ele fica assim ó rápido tá vendo e abaixo disso aí fica ruim beleza isso aí a demonstração no Xbox S então galera isso aí é ao Nintendo e porque voltou aqui o início porque o Nintendo e ele tá dando um erro e esse erro faz eles voltar até agora eles não descobriram como é que faz então agora vamos acessar agora vou explicar todo o jogo de gamecube eu e quando vocês sai sempre verifique essa opção de driver aqui porque ela sempre muda ó driver tá vendo nenhum core e desde o Dreamcast gamecube e o e não roda no GL GL roda Super Nintendo Neo Geo Mega Drive o restante mas sempre deixa de 3d 11 senão gamecube e não roda já tô já tô deixando bem claro nesse vídeo aqui eu vem aqui e salva as configurações quem tem o retrospecto não adianta fazer que não deve mod aqui ó clicar aqui e sair porque ele não salva as configurações já tô avisando ele não salva as configurações no retrospecto então vocês tem que vir aqui verificar agora aqui driver a lá Direct X11 porque você tem que vir aqui configuração e salvar a configuração outro passo update sempre vem aqui update core deixa sempre os seus cores atualizado beleza atualizei vem aqui eu salvei as configurações e agora vamos executar o gamecube e quem tem o oceans x-sx é só sair rodando o jogo vai rodar 100% perfeito quem quiser essa versão aqui você pode ver que carregou o jogo do dev mod a versão do retro arte retro arte 1.9.0 v9 extreme turbo eu recebi essa versão e está top demais tá rápido o jogo está carregando mais rápido tem mais compatibilidade entendeu foi corrigido bastante bug que muita gente reportar isso aqui é o gamecube observa bem que os jogos de gamecube gamecube quando é jogos 2d ele roda bem não muito bem assim mais ou menos agora quando é jogos 3d que nem é luide manson e os outros jogos lá sem chance eu vou vir aqui ó eu vou entrar aqui no treino aqui opa apertei botão errado esse é o gamecube ó no x-box então o gamecube aqui está de parabéns porque é de um score mais pesado e ele está rodando escolher qualquer personagem aqui para vocês verem para não checar o vídeo e não ficar com enrolação aqui ó esse é o gamecube porém eu vou explicar uma coisa ainda eles não corrigiram tem bug porque tem bug no no gamecube porque os controles eu vou ficar estar com select aqui ó para entrar no menu vou vir em controle a gamecube controller se eu desligar acabou controle ele vai dizer que não tem controle tá vendo porque não tô consegui nem eu mesmo que eles têm que arrumar essa versão do controle ó eu tô apertando botão só um aqui ó para a esquerda ó o meu aqui ó o de baixo ele chuta e aumenta o volume agora o analógico ele vai para cima para baixo para a esquerda para a direita só que quando eu ponho para a direita ele continua abaixado tá vendo agora se eu usar só apenas um analógico só ó tô usando apenas um analógico aqui ó um só especial um rolyou um giratório então tá com bug entendeu essa nova atualização aí eles precisam arrumar isso aí ó eu rodo duas vezes analógico só posso usar analógico vir para trás e ele vem para frente defender ó eu abaixo aqui um pouquinho volume tá vendo ó ó ó ó mas até que o gamecube ele tá jogável entendeu agora eu vou sair dele e vou entrar em outro jogo eu vou entrar no novo luiz e mansell eu vou clicar parece que o gamecube se ele não me der erro aqui vai voltar normal para cá não voltou às vezes ele volta para dentro do retroarque de novo só que infelizmente dessa dessa vez não deu algumas vezes ele volta para cá e ele ele vem aqui para o menu do retroarque aqui já direto que nem super Nintendo Neo Geo e eu já tô explicando bem claro aqui para vocês aqui nesse vídeo aqui ó vamos lá vou testar outro ó Luigi Mansion nem sei se essa ROM aqui minha tá tá boa ou não olha lá tá ruim a minha versão da ROM ó tá como gamecube normal e aqui é o Nintendo Wii eu tô testando o ad também os jogos Wii Uari né que é chamado virtual console o Dreamcast só que esse Dreamcast aqui é o Anthony Wave entendeu mas infelizmente não vou para essas ROM porque aqui no Xbox é horrível jogar lento também que nem e nem o Nintendo Wii aqui então quem tem o Sirius X vai rodar perfeito e o restante aqui ó Mami ó FBN e o Neo Geo as mesma PEC aqui você pode jogar online e para jogar online ó tá escrito host sempre tá com essa retransmissão ligada aqui ó tá São Paulo Brasil e aqui tem que estar ligado se ela estiver desligada só funciona em PC em recalbox TV Box assim por diante ela tem que estar ligada aí sim quero jogar online eu venho aqui início o roxo iniciou roxo agora sou roxo eu vou lá escolher o jogo alguém vem aqui atualizar a lista dessa aqui procura o meu nome ó minha sala e pronto já começa a jogar beleza galera então já tô explicando para você que alguns jogos de gamecube tá rodando legal mas o problema é que tá com bug no controle quem quiser fazer o teste teste faz o teste aí eu fiz que muita gente me pediu e meus conselho Nintendo e não rode no FET no S e no X não é perca de tempo vocês vai ficar dá para jogar mas é perca de tempo para quem gosta de coisa 100% perfeita que tem muita gente que quer 100% perfeita me desculpem dizer nesse vídeo 100% perfeito é só o console original tem que ter o console original porque porque isso aqui só é apenas uma simulação e ele vai simular o Nintendo e você pode ver eu não faço Live de Nintendo e usando meu Xbox o gamecube até que vai até que dá alguns joguinhos mas agora tem esse bug no controle aí que sem chance é perca de tempo é o meu conselho se vocês quiserem e a licença do neve mod vocês podem ter para você usar isso daqui ó Neo Geo Mami alguns jogos bom Dreamcast não vão rodar muito bem no Sirius X vai entendeu Dreamcast ó eu vou explicar aqui nesse vídeo qual os cores não legais para emular emular vai emular lento vai rodar vai vai ficar slow então os cores que é ruim de rodar no Xbox Xbox PET FET S e X no Sirius X todos roda perfeito agora para nós que não tem não não tente o Wii e lemcube até que vai só que eu não vou garantir a qualidade do gamecube xbox FET do S e o X até que vai Até que o X pode rodar melhor do que o meu, que é o S, que o meu é um pouco mais baixo. Mas pode ter até uma pequena performance, não vai mudar muita coisa não. Então, Dreamcast, PS2, Sega Saturn, Wii. Esquece de rodar isso daí. É perca de tempo. Agora deixa eu explicar pra vocês aqui. Nintendo 3DS, que é o que chamam de Citra, não tem o Core. PS2 tem. Não tem Core de PS3 ou Xbox. Tem todo tipo de Core, menos esses. Então, já vou só mostrar pra vocês aqui o que tem de novo aqui. São esses Cores aí. É o que nós temos, o que ele deixou pra nós. E eles estão cobrando um centavo por esse grande trabalho que eles fizeram lá. Então, tá todo mundo se divertindo com isso daqui, entendeu? Então, aproveitam. Porque ninguém nunca sabe quanto isso vai existir. Se eles resolvem desistir desse projeto, não fazer mais. Acabou a plataforma de emulação. Todo mundo pode começar a usar aqueles Enés do computador, Mega Drive GX do computador, assim por diante. E quem tem essa cópia vai ter, quem não tem, perdeu. Então, já tô explicando. Sega Saturn não compensa rodar. Neo Geo CD até que vai, entendeu? Um pouquinho vai. PlayStation 1 vai. Entendeu? Já lançaram até mais um Core aqui, ó. Sony PlayStation, ó. S1 Station. Não conheço esse Core. Mas pelo que eu tô vendo aqui, parece que é uma atualização melhorada do Duke Station. Porque o Duke Station saiu. Então, agora tem esse Core de PS1 aqui, ó. S1 Station. E ele é GL3, ó. E esse aqui é GL2, GL2, ó. PS2, PSP, 3DO, esses outros códigos aqui ainda não testei. Beleza, galera? Espero que tenha gostado. Já expliquei bem claro nesse vídeo aí, tá? Porque todo mundo que for fazer uma pergunta ou quiser alguma coisa, é só vocês mostrar esse vídeo pra eles aí. Beleza, galera? Valeu. É nóis. Fui. Fui.